Quando você me abraça Quando a saudade em mim deixou Chorei, sinto falta de você comigo aqui Eu não te quero longe assim Quero você perto de mim Não me canso de esperar Só quero ver você voltar Volta pra mim, pro meu amor Já suportei tão grande dor Eu te cumpri, você é meu Volta pra mim agora Mesmo que o passado venha te avisar Eu te quero como estás Meu espírito te ajuda a colocar Tua vida em meu altar O que passou, passou Pra trás ficou Não vou lembrar jamais Só quero te ajudar Só quero ver você voltar Eu não te quero longe assim Quero você perto de mim Quero você perto de mim Não me canso de esperar Só quero ver você voltar Volta pra mim, pro meu amor Já suportei tão grande dor Eu te comprei Eu te comprei, você é meu Volta pra mim agora Mesmo que o passado venha te avisar Mesmo que o passado venha te avisar Eu te quero como estás Meu espírito te ajuda a colocar Tua vida em meu altar O que passou, passou O que passou, passou Pra trás ficou Não vou lembrar jamais E o meu perdão hoje eu te dou Só quero te ajudar Só quero ver você voltar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo